Vamos lá ver isto Como é que é, Filipe? Isso é fixe pá, vão poder jogar RP, malta É porreiro Não consegues jogar RP, porquê, bro? Thanks man, obrigado checkers, obrigado pelos dois meses man És lindo meu, guys, deixe-se vídeos on chat, por favor Já viste o vídeo do Last of Us 2? Tenho gostado ausente Se já vi o vídeo do Last of Us 2 Não, qual é que é o vídeo? Do quê? Do... 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 do trailer O novo, já, isso está no canal de Reacts Play Epic Games Pá, não sei Sambu, não faço ideia bro É possível que Fizem deve-se adaptar a isso Bom... A primeira, dinâmica, global iluminação A bonita balança, instantaneamente Eu não tenho que ser constrangido para fazer um jogo em que o mundo tem que ser instalado E eu estou capaz de retirá-lo muito mais rápido E chamamos este novo sistema Lumen E estamos a mostrar-vos o que é capaz Mas, primeiro, havia uma outra área Que pensamos que podíamos apoiar Trude virtualizar geometria O artista não tem que ser preocupada Por que a arte não tem que ser preocupada Cans, a cão, a memória Ou podemos antes Ou poder usar as luzes Descansos E poder usar as luzes E poder-descansar E poder-descansar E que é uma grande coisa para um artista Eu só quero poderá-se importar A minha x-brutinha model A minha fotograma A minha data E a minha data NAME. Aqui está o futuro do engine Unreal que se torna vivo em um Playstation 5. Ótimo. Este é que eu quero. Isto é muito... Olha só. Deixem-me só dizer uma cena. Isto é brutal. Brutal para estúdios pequenos. Porque eu acho que é epic. Pelo que eu li a Epic vai disponibilizar esta tecnologia quase de borla. Estão a ver? E é bueda fixe para estúdios pequenos de jogos. tipo indies e afins conseguirem aproveitar e fazer cenas. Acho que estamos a viver uma era espetacular no que toca a videojogos. Isto é muito bom mesmo. Deixem-me lá ver isto. Como é que é, Frank? Isto é gameplay? Holy fucking shit, bro. Mano, olha nem para isto, mano. Aia, bro. Before we continue, let's stop a moment and take a look at some of the features of this demo. What the fuck, man? Much of what you see was built with Quixel Megascan assets. But instead of using the game versions, we use the cinematic versions, which would typically only be used in film. There are around a million triangles each. And thanks to virtual texturing, they all use 8K textures as well. Man, what the fuck? Very quickly. There are over a billion triangles of source geometry in each frame that Nanite crunches down losslessly to around 20 million drawn triangles. Bro, what the fuck? What does that many triangles look like? This isn't noise. These are the triangles each a different color. Most are so small that they look like noise. Nanite achieves detail down to the pixel. Which means triangles are often the size of pixels. This amount of geometric detail requires shadows to be pixel accurate as well. And Nanite can do that too. Man, this is so strange. This looks like a photograph. I don't know what game is this demo. This is on the PS5. No light maps, no baking here. Without GI, all of that beautiful lighting is gone. With Lumen enabled, we can move the light and the bounce changes instantly. Man, what the fuck? Okay, let's keep going. We've made some great additions to our audio system as well. Convolution Reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces. Like actually... Imagine, this grite before jumping was iconic. What was that? Let me just see the other. Let me just see the grite. Another one. Let me just see it. We've made some great additions to our audio system as well. Convolution Reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces. Like actual caves that we sample. Convolution Reverb allows us to measure reverberation characteristics of real spaces. Like actual caves that we sample. And reproduce them in virtual spaces. Soundfield rendering allows us to record and playback spatialized audio. All of this adds up to a more immersive experience. All of this adds up to a more immersive experience. This swarm of bats was created with our Niagara effects system. Particles in Niagara can now talk to one another and understand their environment like never before. What the fuck? We've also added a ton of new functionality to run fluid simulations like you see in the water below. Man. Esta luz put. Isto parece tipo. Vocês olham para aqui. Isto parece real. Imaginem. Isto. Eu sei que para a maior parte de vocês. Se calhar alguns. Algum pessoal que está aqui que é muito novo. E que já apanhou gerações tipo PS3, PS4. Isto para vocês não parece. Pá. Ok. É fixe. Mas não é uma cena tipo wow. Agora man. Para nós que vimos a geração tipo PS1, PS2 e antes disso até. Que achávamos que os jogos eram bué reais nessa altura. Um gajo olhava tipo para uma PS2. Para os gráficos da PS2. E diziam. Mano. Wtf. Isto é igual. Isto é igual à realidade. Um gajo olha para isto agora. Eu lembro-me de jogar Senhor dos Anéis para a PS2. E dizer. Mano. Isto está igual ao filme. E eu vou vos mostrar o gameplay. Só para vocês perceberem. O que é que era para mim. Uma cena que estava igual ao filme. Era isto. Era isto. Era isto. Isto está igual ao filme bro. Igual. Wtf. 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 Estão a ver. Mano. E depois um gajo olha para esta merda bro. Mano. Ai. Isto é. Isto é. Isto é. Absurdo. A demo funciona ao nosso sistema de física Caos. Aqui nós vamos a usar para simular o corpo útonas das faldoas caixas... e a camada da sua garrafa. Agora que o ambiente é tão complexo, nós precisamos de melhorar nosso sistema de animais para adaptar. Nós adicionamos o prédio-placimento e o motion warping que modifica dinâmicamente a IK e a posição de corpo para parecer mais natural. Para o personagem mais realista interagir com o ambiente, nós adicionamos a capacidade de atribuir semelhante, contextualização de animais, como a sua mão na porta. O G.I. é incrível não só para aumentar a interação, mas também para o seu impacto no jogo. Qualquer luz pode mover enquanto ainda tem bonita luz. A iluminação dinâmica significa especular também, o que você pode ver em todas as surfaces de metal. Você pode até ver os fogos de Niagra que reagam à luz. A iluminação não só reagia a movimentos de luz, mas também muda na geometria. A iluminação não só se torna a imediatura. A iluminação não se torna a imediatura. Não há barriga de mapas normais. Não há LODs autores. E podemos fazer mais do que uma estatua única. Há cerca de 500 de aquela estatua exata, no nível de detalhe, colocado nesta sala, por um total de mais de 16 bilhões de triângulos de estatues. Eu olho para aqui. Sabem o que é que eu vejo quando olho para aqui, meu? Eu vejo o mesmo nível de detalhe. Por exemplo... O que vejo nisto, meu? Man, está muito semelhante, percebem? A lighting, tudo, isto é tipo... Vejam a cena, parece um filme, bro. Um gajo vê isto, parece um cinematic, literalmente. Como é que isto pode ser um jogo? Percebem? Parece legitimamente uma porra de um cinematic. E por toda essa demo, existem milhões de bilhões de triângulos. Então, com Manite, você tem limitless geometria, e com Lumen, você tem totalmente dinâmica e iluminação global. Todos estão em uma Playstation 5. O que é isso? Bro, isto é uma cena inacreditável. É incrível. Não há muito tempo. Isso não precisa ser constrangido em pequenas ruas. Pode estragar todo o caminho para o horizonte. O portal! Está aberto! O que é isso? Não faça para mim agora! Bro! O que é isso? Não faça para mim agora! Manite! É hora de ver o que está próximo O que é o que é realmente? . 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 Isto está fantástico. Fantástico, mesmo. Fantástico. Que cena de escumenal, bro. . . Isto é espetacular, meu. Mano, que cena fantástica. Estava a ver os comentários. Que cena fantástica, bro. Incrível, meu. Incrível. Está espetacular. Porra, mano. Imaginem os jogos todos a correrem neste Unreal Engine 5, meu. Eia, bro. As possibilidades, mesmo. As possibilidades. What the fuck. Ok. Sim, a ótima série. iris porni.